Um homem indiano, chamado Vid, tem a metade do rosto coberto com uma enorme massa. Devido a isso, as pessoas muitas vezes o humilhavam na rua. Recentemente, no entanto, ele foi visto por um casal australiano, Diana e John, que estavam passando suas férias na Índia. No momento em que viram o homem, eles sabiam que deveriam fazer alguma coisa para ajudá-lo. O casal, então, após conversar com Vid, com a ajuda de moradores locais, postou a foto de Vid no Facebook, perguntando se alguém poderia ajudá-lo. Felizmente, um empresário imediatamente entrou em contato com o casal e agora estão coordenando com um cirurgião em Singapura para remover a massa. A cirurgia está marcada para daqui a dois meses, então deixe sua mensagem de apoio para Vid e se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha para ver como ele ficou depois que a cirurgia for realizada, pois postaremos o resultado aqui e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL